E agora vamos falar de esporte aqui no Jornal Acontece. Sábado tem decisão do Campeonato Mineiro. No estádio Independência, o Atlético decidiu que irá mandar o seu jogo contra o Cruzeiro. O jogo de volta, o segundo jogo da partida da final do Campeonato Mineiro, edição 2019. Atlético que deverá fazer um treino nesta quinta-feira no estádio do Independência, sentir já aquele clima, se preparando no estádio, no palco da decisão. Esse treino que não terá a presença de jornalistas e nem também da torcida. Diferente de outros times de futebol que tem aberto os portões para receber a sua torcida e preparar um clima ainda mais gostoso para o seu torcedor, para os próprios jogadores, se ambientarem ao palco da decisão. Então a diretoria do Atlético decidiu que irá esse treino no estádio de Independência e será de portões fechados. Falando um pouco mais do Atlético, o Atlético que já está correndo atrás de um novo treinador. Ele pode vir da Argentina, Sebastian Becacese, treinador do clube Defensa e Justiça. Defensa e Justiça que é o vice-líder do campeonato argentino, campeonato esse que é liderado pelo Racing. Defensa e Justiça tem 53 pontos, apenas 4 pontos a menos que o Racing. Inclusive estando à frente dos grandes conhecidos, dos grandes clubes da Argentina, River Plate e Boca Juniors. Falando do Boca Juniors, Atlético também que está interessado, segundo a própria imprensa argentina, em Mauro Zarate, que é atacante do Boca Juniors e reserva do Tevez no clube argentino. Ele pode chegar no Atlético para o segundo semestre. E a gente vai ouvir agora o Zé Wellison, meia do Atlético, que vai falar sobre essa partida, dessa decisão que acontece no sábado, no estádio do Independência. A gente tem que entrar o máximo concentrado possível, como a gente entrou na partida, na nossa primeira partida. Então não foi um resultado que a gente queria, um resultado que a gente esperava. Mas a gente tem plenas condições de reverter esse resultado e conquistar a vitória, né? O triunfo que é mais importante para a gente levantar essa taça. E agora vamos falar do Cruzeiro. Se dentro de campo tudo está indo bem, o Cruzeiro está aí a ponto de ganhar o Campeonato Mineiro e também na Libertadores já está classificado para a próxima fase, dentro de campo a situação é um pouco diferente. Apesar disso não motivar nenhuma crise dentro do clube, mas fora de campo o Cruzeiro acumula uma dívida de 520 milhões. Em 2017, essa dívida era de pouco mais de 380 milhões, passando agora para 520 milhões. Ou seja, um aumento superior de 30% nessa dívida cruzeirense. Essa é a novidade do Cruzeiro antes dessa partida, da decisão do Campeonato Mineiro. Uma outra novidade do Cruzeiro, essa dentro de campo, mas ainda não confirmada, é o possível retorno de Thiago Neves à equipe na final, nessa decisão do Campeonato Mineiro. Thiago Neves que vem treinando forte com bola, tem apresentado melhora e o Departamento Médico liberou o jogador para jogar, para atuar pelo menos um período do jogo contra o Atlético no estádio da Independência nesse sábado. E a gente agora ouve o zagueiro Léo, que falou dessa decisão do Campeonato Mineiro, ele afirmando que ainda nada está decidido. Nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, se tratando de um clássico, de uma final, de tudo que envolve. É sempre difícil. A gente tinha o principal objetivo de poder reverter uma certa vantagem, que o adversário teria. Conseguimos no primeiro jogo, fizemos um bom jogo, conseguimos o resultado. A equipe está ciente e preparada nessa semana, semana importante também, de trabalho, de foco, de dedicação. A gente possa poder fazer o nosso objetivo, cumprir o nosso objetivo também no final de semana, para a gente conquistar o nosso grande objetivo. Obrigado. Obrigado.